Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta com o nosso modo carreira com atos para o pessoal. Valeu todo mundo que deixou o like no último vídeo. Vocês não estão deixando tanto like assim rapaziada, agora? Vamos lá, espero que vocês deixem muito like nesse vídeo aqui rapaziada, porque vai ter todo dia vídeo no canal novo, beleza? Como eu tô de férias agora do Senai, finalmente, então todo dia vai ter vídeo no canal. Anota aí na sua agenda, que é muito importante isso aí. E se você é novo rapaziada, se inscreve aí para você não perder esses vídeos que vai sair todo dia no canal, beleza? Então, é muito importante aí o seu like nesse vídeo para poder divulgar para vocês aí os próximos vídeos. Porque o YouTube tá com um novo regulamento que quem deixar o like no vídeo será notificado nos próximos vídeos assim que sair, beleza rapaziada? Então é isso aí, se inscreve aí se você é novo, deixa o like que é muito importante. E me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E se você tá precisando de um designer barato aí, o primeiro link da descrição desse vídeo vai tá aí. Vai lá, acessa, curte a fanpage dele e entre em contato com ele caso você queira um banner, uma logo ou uma thumbnail, beleza? Rapaziada, agora vamos lá direto ao nosso modo carreira, fazer a nossa estreia na seleção brasileira aqui como técnico. Antes só vou fazer um treino aqui para não perder a evolução dos jogadores. Vamos simular esse treino e vamos ver como ele se sai nesse primeiro treino desse episódio. Olha só, o King já upou por 55 e o restante dos jogadores ali, o Cox e o Vitinho, permaneceram, tiraram o C nos treinos. Agora sim, rapaziada, vamos lá avançar aqui o calendário para o jogo de sexta-feira. Nossa estreia, nosso primeiro amistoso aí internacional pelo comando da seleção brasileira. Vamos dar uma olhada aqui no escritório porque acho que já foi vendido. Bom, o Tom Davis foi vendido aí, rapaziada, por 17 milhões e 900. Jogador contundido, 4 semanas, Daniel Alves está fora da seleção aí, um mês praticamente fora da seleção. A diretoria adicionou 14 milhões e meio à verba de transferência para a gente, beleza. Vamos dar uma olhada aqui porque a gente tem que tirar, o Danilo já entrou, né? Eu vou dar uma olhada como está o nosso elenco aqui, recheado de cracks. Temos aqui o Alexandre, 88 overall dele, que isso, hein? Temos o Ederson, vamos tirar aqui o Alisson e colocar ele. Miranda, Marquinhos, quem mais tem zagueiro aqui? Davi Luiz, né, galera? Temos o Gemerson, colocar aqui no lugar do Miranda. O Lucas também, no lugar de quem? Roberto Firmino? Não, eu vou tirar aqui o Gemerson e colocar o Douglas também para poder jogar, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Eu esqueci do Coutinho, será? Não, né? Não, o Coutinho está jogando de ponta. Vamos tirar aqui e colocar o Douglas. Acho que eu vou colocar o Lucas ou o Malcom. Vou colocar o Malcom, rapaziada, para começar jogando. E eu vou colocar a formação aqui, ó, 4-3-3 ofensivo, né? Eu me identifico bastante com essa formação aqui, Zemiro, no instante. Deixem nos comentários o que vocês preferem no nosso meio campo titular da seleção brasileira. E colocar o Coutinho como meio ofensivo, beleza? Ele joga também de meio ofensivo, joga de meio ofensivo. E está tudo certo aí, Neymar, Gabriel Jesus, Malcom no ataque. Richares podendo a possibilidade de estrear no segundo tempo. Vamos salvar aqui as alterações da escalação. No comando da seleção brasileira contra os Estados Unidos. O jogo vai ser fora de casa. Bastante contente, rapaziada, com a nossa estreia aqui. Vou jogar com o uniforme padrão. Seleção brasileira mesmo. Uniforme número 1 também ali dos Estados Unidos. Então vamos lá, galera. Lendário. 5 minutos do tempo está bom. Vamos lá para cima dos Estados Unidos. 4 minutos fora de casa. Bom, galera. Já faz 20 minutos que estamos aqui no modo treino antes de iniciar a partida. E está bugado. Eu não sei porquê. Eu já tentei acho que umas 3 vezes. Iniciei aí o FIFA 18 novamente. Para poder tentar trazer essa partida para vocês aqui da seleção brasileira. Que seria a nossa estreia, né? Só que infelizmente o FIFA está muito bugado, galera. Está muito bugado mesmo. Não é de hoje que está bugado. Algumas vezes aconteceu o nosso modo carreira também começar de novo lá. Por causa das atualizações do FIFA. Então eu tentei, fiz o reparo também no FIFA 18 pela Ordem, né? E aconteceu a mesma coisa. Não estou conseguindo jogar a partida da seleção brasileira. Então eu peço aí desculpa a vocês que esperou pela nossa estreia, na verdade, na seleção brasileira. Eu queria muito jogar mesmo essa partida. Estava muito empolgado para fazer a nossa estreia nesse amistoso contra a equipe dos Estados Unidos. Só que infelizmente, galera. Não vai acontecer. Então a gente vai ter que jogar o próximo jogo lá com a equipe do Watford, beleza? Expliquei para vocês o porquê a gente não jogou essa partida amistosa aí da seleção brasileira contra a seleção dos Estados Unidos. Então eu peço desculpa mais uma vez a vocês aí. Vamos simular, infelizmente, essa partida aqui. Provavelmente a gente vai ganhar sim contra os Estados Unidos, nosso segundo amistoso. E a gente perdeu para o 2 a 0, né? Quem diria? Obviamente que eu queria jogar essa partida. A gente ia buscar resultado, a vitória. Só que infelizmente perdemos aí, beleza? Então vamos lá avançar a vida que segue. Então vamos dar uma olhada aqui na coletiva de imprensa. Temos o jogo contra o Southampton. Vamos elogiar a nossa equipe. Nossa equipe está jogando muito bem, né, rapaziada? Vamos lá para o jogo em casa contra o Southampton. Vai ser difícil. Vamos lá continuar vencendo aí. Buscar a vitória mais uma vez no Vicar Road. Lendário. 4 minutos. O tempo está bom. Vamos lá para cima da equipe do Southampton em casa. Vamos lá, galera. Bola rolando aqui. Watford versus Southampton. Vamos lá. Tentar buscar mais 3 pontos em casa. Vem levando. Passou do segundo ali. Tenta fazer a marcação. Rugani. Curela. Tenta ali abafar o lance. Quase funcionou a triangulação. Vamos lá agora tentar o contra-ataque mortal com o empapê aqui na ponta. Já vem o empapê. Já tira o primeiro. Empapê por baixo. Bela o corte ali. Passou mais um. Pode chutar. Está com espaço. Buffon faz uma defesaça ali. Botando para escanteio. E pagou geral ali para a zaga, hein. Velocidade. Escapou do carrinho ali. O que seria falta? Empapê vai puxando aí. O contra-ataque está sozinho. Vai empapê. Para a linha de fundo. Faz o levantamento. É para o Ibra de cabeça. Mano. Cabeceu para fora, mano. Não costuma perder assim, não. Soltou no meio. Cucurela. Foi bem. Bem demais. Vamos lá. Agora tentar o contra-ataque com o Richarlison. Na velocidade dele. Vem, Richarlison. Quero ver para ele, mano. Tem muita velocidade. Vem, Richarlison. Ainda ele. Levou. Toca aqui mais atrás com o Cucurela. Viu aqui o Renato Sanches. Empapê embaixo. Vai para o chute. Foi travado na hora da batida. E passou fácil ali. Vem chegando a equipe do Solterhampton. Pode fazer até o cruzamento. Levou para a linha de fundo. Golaço, velho. Foi golaço. Aí, Bolfau. O 31 faz 1x0 para a equipe do Solterhampton. Acreditado. Quem não faz, toma. Levou ali de fundo. A defesa deu uma moscada legal, né? O Bolfau tentou sair ali para abafar. Tentar fazer a defesa. Só que a bola acabou entrando. Boa batida do Bolfau. 1x0 para a equipe do Solterhampton. E agora a gente está atrás do placar. Vem, Richarlison. Abriu aqui. Vai fazer o levantamento para o Ibra. De cabeça. Não, velho. Acerta a cabeçada, Ibra. Boa bola aqui em cima. Vem chegando de novo o Solterhampton. Pode fazer o cruzamento. Levou ali para a linha de fundo. Sobrou no Gabiadinho. Bateu para fora. Vai dominar. Dominou. Vem Correia. Agora sim. Vem Correia. Vai para o chute. Para o gol de empate. Correia. Gol. É do Watford. Aos 80 minutos. A primeira do Neres. Já deu uma linda assistência. Em velocidade passou ali. Correia. Bateu. Rasteirinha no canto com a perna esquerda. Olha só a qualidade do nosso atacante Correia para fazer aí o gol de empate aos 80 minutos. Vamos lá, galera. Vamos lá que dá para buscar a virada contra o Solterhampton. Vem tocando o nosso time. Com o Munier na ponta. Vai para a linha de fundo. Munier. Levantou para o Ibra. Desvia de cabeça, molecada. Está lá. Eu falei para vocês que dava tempo. 2 a 1 aos 90 minutos. Ele sempre tem que aparecer em grande estilo. Quando a gente precisa. Ele está lá, rapaziada. Ele está lá para fazer o gol. Usamento perfeito do Munier. Ele se antecipou ali da zaga. Só deu uma casquinha para tirar do Foster ali completamente da jogada. Ibrahimovic faz seu décimo gol aí na Premier League. E a gente virou, rapaziada. Provavelmente, né? Tomara que não aconteça nada. E não aconteceu o fim de jogo, rapaziada. 2 a 1 mais 3 pontos garantidos na conta aí. Então vamos lá. Jogar essa partida com o time 1.0. Vou jogar com o uniforme. Vou jogar com o uniforme 2, né, rapaziada. E os caras vão jogar com o uniforme alternativo deles ali. Lendário. 4 minutos. Vamos lá para cima do Arsenal no Emirates Stadium. Vamos lá, pessoal. Bola rolando aqui. O Arsenal versus a equipe do Watford. Vai ser difícil jogar fora de casa. Soltou. Boa bola. Tocou o ovo no Vitinho para chutar. Quase. Tentou a bola enfiada ali. Passou o Alex Sanches numa boa. Pode fazer o cruzamento. Trouxe para o meio. Rolou mais atrás para o chute. Está lá dentro. Gol do Arsenal, galera. Gol do Arsenal. O Chaka aos 8 minutos faz 1 a 0. Bola na frente para o Elbeck. Cruzamento rasteiro. O Gomes dá um tapa nela. Sensacional. Quase. A gente tomou o segundo gol. Sobrou. O Elbeck vai para o chute. Pegou mal. Sensacional a defesa do Gomes. Tapinha muito fundamental ali. Vai ali. Vai tentar o chute. Davis bateu. Ele só ficou olhando ali o Lopes. Passou perto, galera. Olha só a conclusão do Davis. Nossa senhora. Olha só onde passou essa bola. Quase sai o gol de empate aí. O Elbeck solta aqui embaixo. Nosso jogador está caído lá. Não parou nada. O lance. Gomes faz uma excelente defesa. E o Aroud está caído lá. E só agora. Fui atender ali. Nem parou a jogada. Mas beleza, velho. Beleza. A gente não tem lateral para colocar ali agora. A gente vai ter que se virar e colocar o Gray aqui na lateral. Beleza? Levantamento do Xhaka no segundo pau. O Gomes ficou ali tranquilo. Vem de novo. A equipe do Arsenal para bater. Tocou na trave. Vou por ela. Afastou ali para o meio. O Gomes caiu ali. O juiz nem deu falta, mano. Empurraram o Gomes. Beleza. Solta aqui no empapê. Levantamento no segundo pau. Olha só o Gray para fazer o golaço de cabeça, rapaziada. Eu pensei que ele não ia acertar o gol de cabeça. Gray pequenininho. Pegou ali no cabelão dele. Cruzamento perfeito do empapê no segundo pau. Olha só. Ele nem pulou muito. Só deu uma cabeçada com estilo ali para empatar o jogo, rapaziada. Aí sim, hein. Gostei desse empate no finalzinho. E é isso aí, galera. Fim de jogo. Pelo menos faturamos aí o empate. Gray salvou o jogo, hein. Gray foi essencial nesse jogo. Melhor da partida. Vamos avançar aqui. Vamos jogar com o time principal aqui para cima do Leicester. A gente está precisando vencer essa partida, né. O Leicester que está ali em qual posição? Se eu não me engano. Eles estão na décima com 46. A gente está com 52. Forme padrão nosso ali. Vamos lá, lendário. 4 minutos. O tempo está bom. Vamos lá para cima do Leicester no King Power Stadium. Vamos lá, pessoal. Bota falando aqui. Leicester versus Watford. Soltou já no Correia. Dá na frente para o Ibra. Vai tentar o finesse de esquerda. Bateu. Gol. É o gol do Watford aos 15 minutos. E o Brabovich é sensacional. Esse passe e a finalização de esquerdinha dele. Está como? Está tipo a mil, galera. Passou pelo Rugani. Vem chegando a equipe do Leicester. Calcanhar na bola. Vai tentar o chute ali. Quase, hein. Soltou de novo. Levantou. Vai para o chute. Pegou no Rugani. Aí o Rugani entregou, velho. Soltou ali a bomba na trave. Soltou aqui o Renato Sanches. Tabelou. Fez um 2. Deu de calcanhar. Mais uma. Passou aqui, hein. Papê vai pintando o golaço. O Shimaico defendeu. Ah, mano. Eu queria que essa bola entrasse. Tomou. Toma que é de graça. Olha. Mais em cima para o Richalhos tentar o chute. A bola fica ali. Mano, só falta os caras querem bater na gente. Outra. Lá em cima agora. Para fechar a conta. Vamos lá. Richalhos. Bate cruzado. Richalhos bateu. Gol. É do Watford. Richalhos. Mais uma vez, Richalhos. Não foi fominha em Didi. Soltou um bolaço, mano. Finalização perfeita no cantinho ali. Seria uma chance rasteirinha para fazer o segundo gol da nossa equipe. Decretar mais 3 pontos na conta para a gente. É isso aí. Fim de jogo. Jogamos muito bem fora de casa. Aqui no King Power Stadium. A casa do Leicester. Vamos avançar aqui. Esse jogo contra o Banemalf vai ser em casa, rapaziada. Então a gente vai simular, beleza? A gente está com 55 pontos. Se a gente vencer e o Chelsea e o Everton perderem, a gente consegue a terceira colocação do campeonato. Nossa, está um pouco difícil de chegar no Lukaku ali com 15 gols. Falta 4 gols para o Ibra chegar, né? Só que não é impossível. Vou tentar deixar o Ibra aí se tornar o artilheiro da Premier League. Esse jogo contra o Banemalf. Jogou com um time normal. O nosso titular. E eu vou simular, beleza, rapaziada? Vamos simular. Espero que a gente consiga vencer a equipe do Banemalf. Aí, vamos lá. Vamos pular. A gente venceu por 2 a 0. Richalio se machucou. Tomara que não seja nada grave. Atualização mensal do olheiro. 3 dias. Tranquilo. Ó, galera. Só vamos fazer mais um treino aqui. Eu vou começar a treinar o Vitinho, rapaziada. Para bater falta. Exatamente. Ou outro jogador. Não sei. Aqui. Vocês podem ver que a idade do Corrê é 24 anos. Está com over 87. Está quase 88 ali. Mais ou menos. Está quase na metade. O Mpap tem 20 anos. Já alcançou mesmo o overall dele. Então, quer dizer que o Mpap evolui muito rápido, né, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou treinar, na verdade. É bom treinar, rapaziada. Quem mais? O Richalio. Mas ele não pode fazer o treino agora. Então, vamos treinar aqui o Vitinho. Para poder bater falta, né, mano? Bola parada aqui. Difícil. Vamos simular e vamos ver como a gente sai nesse terceiro treino, se eu não me engano, desse episódio. O Mpap foi bem, hein? Bom, rapaziada. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais o episódio do nosso modo carreira. Não esqueça de deixar seu like. É muito importante. Peço mais uma vez desculpa a vocês aí por não ter jogado o amistoso da seleção brasileira. Porque está bugado. O FIFA está bugado. O modo carreira. Depois das atualizações aí do FIFA, ficou muito difícil. Algumas partidas ou até as próprias partidas do campeonato que a gente está jogando no modo carreira. Não estava funcionando também. Mas pelo menos a gente jogou nossos jogos aí tranquilamente. Do modo carreira. Não está falhando nada. Não está dando nenhum erro. Mas eu espero que a gente possa fazer aí um jogo muito bacana para vocês. Quando a gente poder jogar com a seleção brasileira novamente. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like mais uma vez. Que é muito importante. Se inscrever no canal. E todo dia agora tem vídeo no canal. Beleza? Tamo junto. E valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.